Hora de uma veterana do programa. Essa é a quarta vez que Jéssica participa do Ídolos. Tô bem tranquila, assim, só um pouco ansiosa. Eu escolhi a música Vou Deitar e Rolar da Elis, porque ela é um ídolo pra mim. E eu tenho como inspiração essa canção, que é uma canção muito bonita. Não venha querer se consolar Que agora não dá mais fé nem nunca mais vai dar Também quem mandou se levantar Quem levantou pra sair perde o lugar E agora cadê? Cadê você? Cadê que eu não vejo mais? Cadê? Pois é quem te viu e quem te vê Quá, 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 quá Quem riu? Quá, 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 quá Fui eu Quá, 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 quá Quem riu? Quá, 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 quá Fui eu Ainda sou mais eu